A CIDADE NO BRASIL 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 Onde está isso? Onde está isso? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está o aromada? Onde está? Onde está? É o que? Onde está? Aqui está na tv Auxíta da forma, a gente está deixando de comer na cabeça. É uma coisa que eu acho que é .... E para explicar como ele, seja uma série de sangue, é uma pessoa que precisa de ser mais forte ou menos. E consegue a coisa que você faz ter uma coisa que você fez com cara de cara de cara! Eu tenho apenas uma coisa é que você vai sobre o cara de cara a cara que eu faço com cara de cara de cara de cara de cara de cara de cara. E consegue小心. Agora, eu preciso que o cara de cara, você pode tomar um cara que você precisa de cara! Então, você virou a cara que você fazia em cara que você faz um cara que você faz um cara de cara em cara porque você precisa de cara que você faz a cara que precisa de cara de cara a cara! Daíra eu acho que eu vou te dizer em cara, mas se a cara mais você vai virar. Eu não ia cair na terra, se não, isso pode ser uma violação de os estatuas. Então, eu tenho que voltar. Alright, so... Wait a minute, let's see. There are two sides to it. Oh, this is the Steen Chapel that you cannot take video. Eu acho que há uma chapa de estudantes. Without a tour guide, somebody can actually get lost on here On our displacers And here's the first place. The now and then? Come on, what's it? I'm not going to keep going anywhere so much. Eu acho que eu vou escolher uma guia e seguirem. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso?